Música 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 No artesanato, a habilidade manual dá aos objetos uma característica única que só o seu criador pode dar. Em Santa Maria, são muitas as mãos que dão forma à criatividade. Música Eu comecei, eu comecei, eu entrei, eu era gurizão, eu tinha uns 10, 12 anos, quando eu entrei numa firma de Santa Maria, o patrão ele comprava as imagens de São Paulo. Eu acaso imagens vinha, o bracinho quebrado, o narizinho, o rosto, então eu ia perfeiçoando aquilo ali por aí. Eu sempre tive uma ligação assim com arte, desde pequena assim, eu gostava muito de desenhar, de pintar. Quando eu era pequena, a minha mãe trabalhava só com artesanato. Eu quis aprender também, e eu aprendi. Eu sempre fui do lar, sempre casei, cuidei dos filhos, então de repente eu gostava de fazer artesanato. Aprendi com artesãos, assim, a arte de fazer artesanato e depois eu já comecei a dar aula. Olha, acho que aqui na nossa aldeia quase todo mundo produz artesanato. Acho que todas as que estão aqui são aposentadas. São professoras, são donas de casa, né? Bom, artesanato é tudo aquilo que tu pode transformar de uma matéria bruta, assim, em algo de utilidade ou de beleza, né? O artesanato, digamos assim, ele se define de duas formas. Habilidade manuais e o artesão em si. Habilidades manuais, deixamos ali, é tricô, crochê, aquilo que tu faz com... Usa mais a mão. O artesão em si, ele começa a peça desde o começo, né? Digamos, um exemplo, a cerâmica. Ele vai da cerâmica, vai moldando, vai tirando, dando forma, então... A parte do artesão, muitos deles, eles copiam outros trabalhos. Por exemplo, eu mesmo, um vaso que eu vou fazer. Eu já não copio dos companheiros. Eu pego formar um vaso. Eu pego um material e vou fazer numa forma, pra fazer um modelo diferente, pra não ficar igual dos outros, porque senão fica tudo parecido. Ah, eu... Ninguém me ensinou, assim, pegou a minha mão e falou, ah, é assim que faz, entendeu? A pessoa vai olhando, alguém pode te dar umas dicas, ah, você tá fazendo errado, você pode fazer assim. E aí mostra do jeito dele e tal. Mas você vai achar a tua essência, o teu tipo de fazer a arte ali, entendeu? Quando eu comecei a ver o artesanato, era muita coisa de crochê, tricô, pano de prato, né? Depois, assim, ele foi evoluindo. Tem um período também que é bastante forte, que era o artesanato de madeira e de couro, que era uma característica não só de Santa Maria, mas é uma característica de todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje tem, assim, tem bastante gente que trabalha com artesanato de montagem, né? Que se chama, porque pega vários elementos e mistura tudo. O artesanato classifica-se também como 60% do trabalho sendo manual. Até em muitos lugares não é nem considerado como artesanato. Nós temos a cutelaria, que tá bastante grande, que tá crescendo bastante, cada vez mais. O pessoal do artesanato com porongo tá se desenvolvendo bastante também. E uma coisa que eu sempre achei engraçado, que eu... Cada vez eu tô fazendo uma imagem, que eu tô fazendo uma imagem, mas às vezes cai uma parte do trabalho em cima de uma imagem, que tava a ser aquilo ali. Eu mesmo tô fazendo, fiz um gnome, que tá lá no canto, lá. E eu, quando eu coloquei a massa naquela partinha do chapéuzinho dele, caiu um pedaço de massa dentro da boca do anãozinho, perfeito como a língua. Eu só liquei um lápis, um pedaço de prego ali, ó, deu a língua certinho. Quer dizer que, eu não sei se é um dom já da parte da arte, o porquê que ia ver sujo com ele, que eu nem imagino. Mas além da relação entre o criador e sua obra, um terceiro fator é necessário para a sobrevivência do artesanato. O público. Estima-se que em Santa Maria, mais de duas mil pessoas dependam, em alguma medida, da sua produção artesanal. Tem gente que me procura no cine, eu digo, tá, mas temos uma casa do artesão em Santa Maria. Ninguém sabe, é na Roque Calage. Essa iniciativa surgiu através da irmã Lourdes Gil, que eu fazia parte do projeto Esperança com a Esperança, lá com a irmã. Aí, depois de seis anos, é que a gente mudou para a casa do artesão. Como eu entrei na universidade, lá aqui em Santa Maria, quarenta e tantos alunos que tinha, que o professor me deixava, eu junto lá dando aula para eles, então a primeira coisa que eles falavam era ir embora com Santa Maria, porque aqui não tinha campo de ação, campo de trabalho. Eu digo, não, aqui o que mais tem, Santa Maria o que mais tem é campo de ações para um artista. Aqui em Santa Maria não é um lugar tão legal, mas é bom ao mesmo tempo, porque tem universitários e tal, então tem esse rodízio de pessoas que deixa a cidade interessante também. Bom, em relação às feiras, são as grandes alternativas que se tem para manter o artesanato, porque o comércio em geral não absorve o artesanato. Olha, eu estou gostando bastante de expor agora numa feira, que eu não sou muito de fazer isso, mas eu estou gostando bastante de expor na Feira da Belga. Esse ano que passou, nós construímos o BRIC da Vila Belga, são aproximadamente 200 artesãos que fazem, que produzem para o BRIC. Muita gente estava desempregada, estava procurando uma alternativa, hoje tem essa alternativa do BRIC. Agora, dia de semana aqui, está bem difícil. Não é muito legal, assim, ah, legal, vou lá expor no frio, no vento. Eu acredito, cara, que a principal batalha hoje dos artesãos seria uma casa do artesão que conseguisse, digamos assim, aconchegar todos eles, né? A gente tem 1.400 artesãos em Santa Maria hoje registrados, ativos, e 930, mais ou menos, que fizeram seus carteiros no longo dos anos atrás ali, e sumiram, digamos assim, não estão ativos. Essa é uma casa de artesão, mas é tudo paga por nós. A gente não tem apoio da prefeitura, a gente não tem apoio de ninguém, né? Os artesãos, eles estão indo por si, estão criando associações, estão criando BRICs e estão se desenvolvendo. O Estado faz a parte dele, lógico, profissionalizando, né? A gente profissionaliza o artesão, faz os testes da carteira. Autenticas notas é isento o ICMS deles, né? Que é uma das principais vantagens que eles têm hoje. Aqui é meio complicado, que volta e meia tem gente querendo tirar a gente da rua, a prefeitura, aí vem os fiscais, aí tem as pessoas que não curtem muito que a gente está ali, que chutam o nosso pano, que acaba quebrando algum trabalho. É meio complicado ficar aqui na rua, sabe? A gente vai em outras regiões, tem o artesanato característico daquela região. Aqui em Santa Maria não tem, não tem quem faça aquele artesanato bem característico daqui, que seria, eu não sei assim, sobre a Vila Belga, sobre o trem, essas coisas assim, né? Olha, o artesanato de Santa Maria é um reflexo do que se faz aqui no Brasil, assim, todo o Brasil, assim, é mais ou menos o que está se fazendo é o que está fazendo em outros lugares, assim, não tem um diferencial, assim, eu não vejo. E eu acho que o artesanato, assim, ele é bem desvalorizado pelo trabalho que ele dá, assim, financeiramente. As pessoas têm que se virar muito, trabalhar muito para poder gerar renda, né? Então, o artesanato, eu acho que não tem ainda uma compreensão, assim, de tudo que ele é, de todo o trabalho que ele tem. O artesanato, para nós, é o nosso sustento, né? Que a gente vende os nossos artesanatos e compra os alimentos para os nossos filhos. E aí que nós ensinamos os nossos filhos, né? Para quando ele crescer, ele vai poder aprender a fazer também. Para ele passar para os filhos dele também. Eu gosto de fazer uma coisa que eu faço... desde pequena, assim. Eu faço porque eu gosto, eu amo o artesanato, eu não dependo do artesanato. Isso, para mim, é sobrevivência, né? Se fosse isso, nem daria. Ah, eu faço porque eu gosto muito, né? Eu me realizo no artesanato, eu sempre me realizei. E, para mim, é muito interessante, assim, se tornou, assim, a minha forma de vida, né? Porque eu faço, porque eu, além de negociar, eu tiro, eu sustento, eu tiro para pagar minhas despesas, né? Mas ele... o lucro é muito pouco na parte disso aí. Então, quer dizer que não abandonei, porque ele é um trabalho que já estou dentro dele, me acostumei dentro disso aqui e não tem como abandonar mais. Acho que é por isso que eu faço. Nunca tinha pensado nessa pergunta. Action! A CIDADE NO BRASI into a